Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar hoje, será um programa também sensacional, um grande líder e comunicador isso aqui, nós vamos falar um pouco sobre a sua vida e o seu ministério, antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? A gente está chegando perto dos 25 anos da Boas Novas, comemoramos 25 anos meu amigo, quanta coisa Deus já fez na nossa vida e a gente tem um, está aí com uma surpresa, não é isso? O livro da Rede Boas Novas, Luz, Câmera, Milagre, e quem é que pode levar isso para casa, pastor Ronaldo? André, semeadores, gente de fé, gente aí que entende aí a chamada da Boas Novas e que não quer só assistir, não é verdade, mas participar realmente dessa história e vai semear ofertas a partir de 50 reais e a gente vai enviar de brinde então o livro da história da Boas Novas, Luz, Câmera, Milagres, e eu acho que o pessoal está se animando já André, o Claudionor Cardoso de Belém do Pará, Belém do Pará, onde essa mobilização é bem forte, tenho certeza que ele vai participar, e o Davi Ramos, aqui do Rio de Janeiro, de Brás de Pinas, zona norte do Rio de Janeiro, se tornando um semeador e ele diz que vai ofertar também. E Davi, não esquece, hein Davi, tem que fazer a sua contribuição, sua oferta e envia para a gente no e-mail ou aqui no WhatsApp mesmo, onde você falou que vai semear, certo? Para a gente poder enviar o teu endereço, né? O comprovante da sua oferta e a gente poder enviar o seu livro também, tá bom? Então, participe pessoal, vem semear, é muito fácil, temos as contas bancárias onde você oferta diretamente, ou através do PagSeguro no site da Boas Novas, no link de semeador, dentro do site da Boas Novas, PagSeguro dá muitas opções e é fácil, é tranquilo e muitos meios eletrônicos também para você poder contribuir com agilidade, comodidade e segurança também, tá certo? Então, muito fácil André, participa gente. E uma coisa que é muito interessante, a digitalização aconteceu agora, né? No fim de 2017, começo de 2018, a Boas Novas comemora 25 anos esse ano, mas muita gente está descobrindo agora. Eu recebi, conversei com alguns pastores, numa visita que eu fiz a Belfort Rocha, mas tinha alguns pastores de Itaboraí, Belfort Rocha já pega tranquilamente. André, pega perfeitamente aqui a Rede Boas Novas, a gente está, aquele novo programa, falei, pastor, não é novo não, já tem uns 10, 15 anos naquele programa, mas parece ser novo para eles, então é tão bom a gente ver que o que nós produzimos, as pessoas estão vendo pela primeira vez, tem a qualidade, então todos podem assistir no canal 5.1, é um canal zaço, né? A maior rede de televisão do Brasil, a Globo, está no canal 4, a gente está no canal 5 do lado, eu falo para as pessoas, se você vai para o shopping, se você vai passear, você tem que passar na porta da igreja, isso é o que nós estamos na televisão aqui no Rio de Janeiro, canal 5.1, canal digital da Rede Boas Novas, você pode divulgar para todo mundo que ela está pegando, olha, com sinal de qualidade em toda região metropolitana do Rio, obrigado, pastor Ronaldo, um grande abraço para você, falando também de novidade, muitas pessoas descobrindo a Rede Boas Novas, deixa eu mostrar para você um projeto infantil da Rede Boas Novas, chamado Missão Arpa, nós gostamos muito dos hinários, dos corinhos e principalmente das músicas da Arpa Cristã, por isso a Boas Novas fez um projeto para as crianças, para ensinar os hinos da Arpa e a história de cada hino, esse é o Missão Arpa, veja só. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias, só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini, eu senti de verdade, eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus verei, com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham, entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa, já está disponível em todas as plataformas digitais de áudio, de vídeo, para você ver gratuitamente, para você baixar, comprar, qual você quiser. É só escolher, coloque o seu filho, tá? Para assistir, ele vai cantar os hinos da Arpa. E às vezes é interessante porque o hino da Arpa, ele tem um palavreado, às vezes um pouco complicado, com a Grêmia amada, mas é interessante, é muito bonito ver as criancinhas cantando isso de cor e elas decoram melhor do que os adultos, tá bom? A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olha, uma honra muito grande bater um papo e conversar aqui com o líder da igreja Transformando Vidas, estou falando do Bispo Gerson Cardoso. Obrigado pela sua presença aqui. Prazer, todo mundo. O senhor já esteve comigo uma vez no antenado, acho, para fazer um debate. Mas agora a gente está sentando aqui numa conversa mais informal. Na debate, né? Eu estou hoje um pouco crente demais aqui, mas... Obrigado, talvez, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, de coração, mesmo prazer. Eu fico até tremendo. O senhor já é um grande comunicador. O senhor fez... Meu pai, amado. Continua falando, mas faz rádio e TV por muito tempo. Sim. Até no outro ministério que o senhor participou, na outra igreja, o senhor fez televisão durante... Anos e anos. Anos e anos já. E no Brasil inteiro. A gente estava conversando um pouco aqui, nos locais onde o senhor já serviu como pastor. Sul e sudeste, praticamente quase todos os estados brasileiros. Eu me converti com 17 anos de idade. Não queria dizer quanto eu estou hoje, mas... Isso foi quanto tempo atrás? 30 anos. Então, eu estou com 47. O senhor tem 47 anos. Novo, muito novo. Com 17, me converti, no caso, na igreja. Aqui no Rio de Janeiro? Isso, aqui no Rio de Janeiro. O senhor é carioca, nascido na capital? Sou do Rio, nascido em Nova Iguaçu. Ok. Nova Iguaçu. E de uma família assim, uma estrutura muito boa, muito bonita era a nossa família. Ok. Mas de uma formação espírita, né? Kardecista, mais pro lado do Kardec. Volta o menor, uma cumbia também e tal, mas na linha da mesa branca. E aconteceu uma situação muito triste na nossa família. Houve uma divisão, uma separação dos meus pais. Mas houve um propósito de Deus por trás daquilo ali, porque foi na dor que nós nos voltamos para Jesus. O senhor, quantos irmãos, a família era grande? Então, era eu, meu irmão e minha irmã. O senhor é mais novo? Mais velho? Não, sou do meio. Do meio, que nem eu. Então, os do meio são os melhores. Então, fomos à igreja, no caso, na época, a Igreja Universal do Reino de Deus, ao qual temos um carinho muito grande, uma gratidão por termos apresentado o Senhor Jesus, né? Não é pelo fato de não estarmos mais lá hoje que vamos criticar. Claro, e o senhor serviu por muito tempo lá, um trabalho maravilhoso. Sem dúvida. Então, nos voltamos para o Senhor Jesus e tal, e Deus fez a obra em mim, primeiramente, porque às vezes a gente vai no afã de alcançar um milagre. Mas Deus tem um milagre muito maior para fazer na nossa vida, né? E com 19 anos eu já pregava o Evangelho, já estava com o pastor, fazendo a obra de Deus. Uau, então, teve uma experiência e tudo, e isso veio... Sim, porque eu me entreguei muito rápido. Eu me lancei mesmo nos braços de Jesus, e eu buscava mesmo, e queria ser cheio do Espírito Santo, e até um pastor amigo nosso participou contigo numa programação aqui, o pastor Marcos, ele falava isso, como que se dava valor à busca do Espírito Santo, querer ser cheio do Espírito Santo, e hoje em dia, infelizmente, em muitas igrejas, a gente não vê tanto isso. Perfeito, perfeito. É mais outras coisas, enfim. E eu queria, pô, espera aí, eu quero ter o que o pastor tem, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ordenar os demônios também, quero que eles saiam em nome de Jesus, através de mim também, eu quero ser instrumento, então isso favoreceu essa rapidez, me converter de 17 para 18, com 19 eu já estava no Ceará pregando a palavra de Deus e tal, saí do Rio e fui para o Ceará, preguei lá no Ceará, do Ceará fui para São Paulo, aí o crescimento já foi muito maior dentro da denominação também, aí televisão, rádio, essas coisas todas, lá comecei também a carreira, entre aspas, como cantor evangélico. Gravei alguns CDs e tal, tive... Tem disco de ouro duplo, né? De um dos seus CDs ou isso é de carreira como um todo? Não, tem dois CDs que eu gravei, um foi Eterno Amor, que teve até uma participação numa novela secular, ganhei um disco de ouro lá no programa do Raul Gil, depois gravei um outro CD, ninguém te amou assim. Mas disco de ouro, na época, que disco de ouro era de ouro, era mais de 100 mil contas, né? Acho que é 35, desceu muito hoje, então é muito volumoso. Então era mais de 100 mil. Aí no ano seguinte, em 2002, eu recebi o segundo disco de ouro lá no Raul Gil também, CD Ninguém Te Amou Assim, que até hoje toca, essa canção é uma canção, não é evangélica, ela é uma canção de amor, limpa, pura e tal. Um dia desse meio, um rapaz me ligou lá da Bahia, falou, bicho, estou aqui ouvindo a música do senhor numa rádio secular aqui e tal, música Ninguém Te Amou Assim, bacana. E uma vez que eu estive lá, eu fui até cantar e pregar na igreja, uma igreja lá chamada Igreja dos Artistas, aí tinha um rapaz dessa rádio secular lá que falou, a música aqui toca demais, tal, esteve em primeiro lugar aqui. E eu falei, rapaz, nem sabia disso lá no Rio, nem soube disso, isso é uma coisa de Deus mesmo, né, tal. E de São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul, tomei conta da instituição lá no Rio Grande do Sul também, no Paraná também, aqui no Rio de Janeiro também, tomamos conta, em Minas Gerais também, então o Sudeste aí, o Sul, nós trabalhamos muito pregando o Evangelho, levando as pessoas a Cristo, por vontade própria, tá. Eu me desliguei do antigo ministério, né, ao qual, repito, tenho uma gratidão muito grande, jamais ninguém, nunca me ouviu falar, nem vai ouvir falar, questão de como alguns falam e saem. Porque há especulação, né, e às vezes é algo natural. Não sei o que, não, eu me desliguei, uma vontade própria e tal, e na época eu me desliguei não para abrir o ministério que hoje eu estou à frente, que é a Igreja Transformando Vidas, que é o ministério que Deus confiou em minhas mãos, ó, me desliguei e comecei a pregar, itinerante, ia cantar, fechei um contrato com uma produtora em São Paulo, que eu tinha os meus CDs e tal, ia começar a participar de eventos, como já estava participando, né, e começando a receber convites de pessoas, convidando para pregar em outras denominações também, coisas que eu não conhecia, nunca tinha essa, não podia, pelo lugar que eu estava, não podia, e para mim assim foi uma experiência maravilhosa e comecei a lidar com outros irmãos, com uma liturgia totalmente diferente da que eu era acostumado em suas igrejas e a gente começa a ver, né, com outros olhos também, determinados trabalhos que antes não conhecíamos, isso aí foi uma experiência muito bacana e você acabou, eu acabei aumentando o número de irmãos também, querendo ou não, porque às vezes você está muito dentro de uma denominação, você fica muito fechado, muito isolado e tal, não porque você não queira lidar com os outros, mas até pelo trabalho. O dia a dia, que é, que é realmente bom. É muito intenso lá na instituição que eu estava, isso aí, a rádio, televisão, enfim, tomar conta de tudo e reunião, um monte de coisa em cima, enfim. É uma coisa que às vezes até em debate, no Antenados, quando apresentava, eu falava um pouco sobre isso, que cada um vai ter uma opinião sobre as inúmeras denominações, eu sou da Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, que teve por um tempo também algumas questões com a igreja batista, porque saímos da igreja batista, mas é interessante a questão que eu achei interessante quando a gente falava da Universal, de outras que se denominam, não se denomina, mas pessoas chamam de neopentecostal, mas é um pouco da cultura do trabalho, que é uma coisa que depois eu acho que isso ajudou outras igrejas a entenderem isso, de igreja tem que ter porta aberta, que é uma coisa que se aprende com outros, e é algo muito bonito, você entra, sempre tem um obreiro fora, tem alguém, irmão, toda hora, se alguém quiser entrar e ter oração, tem oração, que é uma coisa também muito interessante que a igreja católica já atinge, tem porta aberta, as pessoas entram, fazem uma oração e tudo, mas eu, se tem uma coisa que eu achei muito interessante, que muitas igrejas hoje adotam, é igreja com porta aberta, se o irmão está passando, às vezes está com uma dificuldade, quer uma oração, não sei o que, tem alguém disponível, entra na igreja, ora, tem alguém para ungir, para orar, eu acho muito bonito essas, coisas que umas igrejas vão através de algum intercâmbio mesmo, vão pegando a outra, entendendo a liturgia da outra, o que é bom, o que talvez se aplica a ela, a cultura das pessoas que nela pertencem, e acho que essa pluralidade do corpo de Cristo faz algo muito bonito. Exato, porque a questão de você julgar que é ruim, né, quem sou eu para julgar que o que está acontecendo na sua igreja é errado, pois, absolutamente, eu creio que Deus usa cada um de uma maneira que vai alcançar inúmeras pessoas que de repente na sua igreja não iria alcançar, e na minha serão alcançadas, e na do outro irmão, elas vão se identificar com aquele trabalho e vão se entregar a Cristo, isso é o mais importante, né? Eu vou para um rápido intervalo, na volta, eu quero que o senhor fale até, que é interessante para muitas pessoas que já lhe conhecem também de televisão, de mídia, sempre foi muito presente, uma coisa é você participar também, e eu falo isso por experiência própria também, na igreja da qual eu pertenço a Sambé a Deus, que às vezes tem nome, existe estrutura, já está de certa maneira organizada, e aí o senhor falou, André, fica um tempo itinerante cantando com esses irmãos, e depois Deus me chamou para abrir um trabalho, um ministério e tudo, quais são os desafios de, irmão, agora é comigo e comigo e acabou, vamos rápido em um intervalo daqui a pouco eu volto, sai daí. Eu estou de volta com o bispo Gerson Cardoso, da igreja Transformando Vidas, que está com quantos anos já, pastor? Nove. Nove anos. Nove anos. Eu quero mostrar rapidinho um vídeo de um dos programas, porque eu falei no início aqui da nossa entrevista, que já é um comunicador, faz muito bem comunicação e continua fazendo para você conhecer um pouco do programa Transformando Vidas, veja só. Olá e que Deus abençoe a todos grandiosamente. Está no ar o seu programa Transformando Vidas, que tem o objetivo tão somente só de levar você, pela palavra de Deus, a uma transformação total e completa da sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa, não é, não é da vontade de Deus que você sofra, não é da vontade de Deus que a tua vida seria marcada pelo fracasso, pela tristeza, pela dor, muito pelo contrário. E eu vou mostrar para você, nesse... Você é muito bom comunicador. Agora, isso aconteceu, isso foi algo que até por cultura mesmo de igreja, o senhor aceitou a Jesus na igreja, da qual o senhor participou durante muitos anos, Deus lhe chamou para um novo momento, você começou a comunicação, a gente estava falando no último bloco, quais são os desafios de começar algo sem um nome ou sem uma estrutura? Foi difícil? Veja só. Foi árduo? Ou você já teve uma cultura que lhe ajudou? André, já entrei com comunicação, com coisa que ajudasse também a pessoa? Não, eu agregar também, porque comunicação sem ter dinheiro para fazer. Desse jeito mesmo. O que eu falei? Há pessoas até que, às vezes, criticam e tal, pô, o senhor saiu para abrir a igreja do senhor e tal. Não, não saí para abrir a igreja. Quando eu me desliguei do antigo ministério, como eu falei, fui ser itinerante, assinei um contrato com uma produtora em São Paulo, a questão de CDs e tal, fazer shows, esse tipo de coisa. Então, era a vida que eu estava levando, me mantendo assim, né? E indo nas igrejas pregar, atendendo agendas, o pessoal sabendo que agora eu podia estar, pessoas que eu me conhecessem, coisas que eu nem achava que existia, começaram a me convidar e eu fui para ir pregar e, às vezes, ia cantar em alguns lugares também. Como é que aconteceu? Lembra do Orkut? Na época não tinha Facebook, tinha Orkut. É, Orkut. Então, tinha uma página minha. Metade do pessoal que está assistindo já não sabe o que é isso. Exatamente. Nem sabe o que é Orkut mais. Então, antes do Facebook era Orkut. Existia, gente. Existia a vida antes do Facebook. Existia. Aí, algumas pessoas, né, que adicionava lá como amigo e tal, poxa, bicho, vem aqui no Rio reunir a gente. Pessoas que diziam, estamos sem igreja, você não pode vir aqui fazer uma reunião conosco? Ok, uau. Aí, um amigo meu, pastor, que estava sem igreja também, falou, poxa, bicho, só vem que eu vou arrumar aqui um teatro. Só reunir essas pessoas. E foi ali, em Vila Isabel, tem um teatro ali, meu pai, esqueci o nome ali. Que é de uma igreja evangélica também, meu pai. Um teatro. Reuni ali algumas dezenas de pessoas. Fiz o culto ali com elas, no sábado da tarde, vim de carro de São Paulo, morava, estava morando lá em São Paulo. Ah, estava em São Paulo, né? Estava morando em São Paulo. Sábado de manhã saí de carro, lá, tal, três da tarde, umas dezenas de pessoas. E eu fiz o culto e falei com elas, olha, pessoal, eu não vou abrir igreja. Aí algumas delas, não, o senhor não vai abrir igreja? Falei, não, não vou abrir igreja. Vocês chamaram para eu vir fazer reunião, eu vim fazer reunião, eu vim fazer reunião. Vim orar por vocês e tal. O senhor faz de novo. Falei, tá bom, sábado que vem eu volto aqui de novo, estamos para reunir vocês. Aí voltei no sábado seguinte com o mesmo discurso, não vou abrir igreja. Aí eu voltava para São Paulo, rapaz, aí de madrugada acordava para orar aquela coisa. O coração, né? Você vai deixar aquelas pessoas com quem? Estão sem igreja, não querem em outra igreja, gostam de você, da maneira que você ministra e tal. Sabe aquela cobrança, você querendo fugir, mas Deus meio, Jonas, vem cá, rapaz, que negócio é esse? Chamei para esse aqui. Exato, e foi onde eu, no próximo culto, falei, olha, pessoal, quem quiser, então nós vamos realmente abraçar aqui essa causa. Vamos começar, aí começamos do zero mesmo. Aí arrumamos um teatro, o teatro é serrador, lá no centro da cidade, do Rio de Janeiro. Aí comecei a fazer culto lá, domingo, nove horas da manhã, aí o quê? Umas 40 pessoas aproximadamente, e quarta-feira à noite, umas 20 pessoas, assim começou a igreja. Aí você não tem dinheiro, você não tem como, é o desafio. Aí onde eu falei com as pessoas, olha, pessoal, vou abrir uma conta, queria que vocês começassem a trazer, então suas doações aqui mesmo, nós não temos o templo ainda. Então assim que nós começamos e tal, encontramos o lugar ali no bairro de Maria da Graça, na Dona Helder Câmara 2654. Ali fizemos uma obra na época, eu tinha um carro aí, refinanceei o carro e tal, para pegar um valor e poder começar a fazer a obra. Agora, também, ali, inauguramos a igreja no dia 24 de agosto de 2008. Começamos ali o trabalho, é aquela coisa que eu não tinha o costume, pela denominação que eu vinha tão grande. Já era estruturado, não precisava fazer isso. Fazer culto para uma pessoa, para duas, para três, a gente quer lá, bispo, eu sou fazenda, eu não venho para uma pessoa, eu falei, não é uma alma, pô, então vamos começar o trabalho e tal. Então, eu tinha dentro de mim o seguinte, vai servir de exemplo para os outros que amanhã vão servir a Deus, na igreja transformando vidas também. Então, eu achei isso muito bacana, de eu não começar o trabalho e a coisa já, ter condições e tal, não sei o que. Achei muito legal isso, porque foi uma experiência que você aprende a dar valor mais até ao ser humano, às pessoas, de estar ali atendendo, ajudando de perto mesmo as pessoas ali. E vê o trabalho devagarzinho crescendo, um falando com o outro e trazendo outras pessoas. Aí devagarzinho, Deus vai dando condições, volta e meia, a gente faz uma mídia na televisão, na rádio, uma programação que surge. E Deus tem abençoado poderosamente. Nove anos já, então, de ministério, né? Nove anos, isso. E hoje com ovelhas numerosas já. Sim, hoje nós temos a nossa sede no Rio, bem estruturada. Temos nossa igreja em São Gonçalo também, no bairro de Santa Luzia, tem a igreja em Duca de Caxias também, em São Paulo. Deus devagarzinho vai abençoando em nome de Jesus e tem honrado. Obrigado, tá? De coração agradeço. Hoje está frio aqui, eu sei que é ruim pra cá. Hoje está tão, faz a gelada. Eu ia fazer um boeto com o senhor, mas eu acho que eu ia estragar um pouquinho a música. Muito obrigado por isso. Obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço para todas as famílias, esposa e filhos, em nome de Jesus. Todo o ministério, todas as pessoas que estão com o seu compartilho, tá bom? Na fé. Muito obrigado pela sua audiência, deixe a missão e até o próximo Boas Novas Novas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.